Abrindo as festividades natalinas aqui do município de Calcaia, nesse momento a solenidade, o prefeito do município de Calcaia, na Almiambulim, entrega a chave da cidade ao Papai Noel. Acompanhe as imagens aí de Abilson Gomes. Abrindo as festividades natalinas, o prefeito da cidade de Calcaia, na Almiambulim, entrega a chave aqui, o bom velhinho, o Papai Noel, quem estava ao lado do prefeito, primeira dâmula do município, um momento de felicidade, Calcaia vive um momento de felicidade, haja vista o tamanho das pessoas que vieram prestigiar a chegada do Papai Noel em Calcaia. Boa noite, TV Souris. Boa noite, TV Souris, muito obrigada, com certeza. A gente percebe que o período natal é um período que alegra todo mundo, as luzes, o espírito realmente de estar recebendo, né, o menino Jesus nascendo cada ano de novo em nossos corações, nossas famílias, trazendo paz, luz, prosperidade, tudo isso é o que a gente quer e deseja. E a gente fica feliz, né, de fazer essa abertura, ainda simples, mas com a participação de todos, o esforço de todos os funcionários, o secretariado que se uniu, junto com a população que também participou. Então, realmente é um espírito de união e eu fico muito feliz e grata que Deus possa abençoar realmente todas as famílias. O que pode se esperar a partir desse mês natalino, mês de dezembro, é que muitas ações feitas pela prefeitura em alguns bairros da comunidade aqui do município de Calcaia. É sim, nós inclusive queríamos um pouco mais para esse ano, infelizmente não foi possível, mas nós desejamos realizar a passagem do Papai Noel, os desejos de um bom Natal e futuramente a gente quer levar um pouco mais também, alegria de fato, brincadeiras para as crianças, eu espero que tudo isso possa se concretizar, né, nos anos vindouros. Ana Maria Dama, boa noite e muito obrigado pela entrevista. Obrigada a todos, obrigada. Muito bem, está aí as imagens do prefeito Naube Amorim, doutora Érica Amorim participando das festividades, abertura, solenidade das festividades aqui na Praça da Matriz, no centro de Calcaia. Muita gente participando, polvão mesmo, muitas secretarias envolvidas a participar dessa solenidade das festividades de Natal. Calcaia, TV Tone. Calcaia, TV Tone.